Vamos saber as novidades da joalheria Devi, que fica situado no shopping Iguatemi. Feliz é quem sabe viver. E a noite de hoje é feita pra gente feliz e que sabe viver, como a dona Anitta Webck, que veio prestigiar a noite de hoje, veio prestigiar as joias da Devi. Que noite deliciosa e que joias lindas. Tá extremamente agradável, a coleção tá linda. A Thaya Dircinha é uma pessoa extremamente talentosa e montou um empreendimento de sucesso. Tá muito agradável e a coleção tá linda, vai ser um sucesso. Eu tenho o prazer de entrevistar agora a dona Dirce Keller, a criadora da coleção Feliz é quem sabe viver. Fala um pouquinho pra gente sobre essa coleção, como surgiu a inspiração pra criar essa coleção inspirada em mulheres tão fortes. As joias, eu gosto muito de colocar dessa forma, as joias mais lindas dessa coleção foram a fonte de inspiração. E foram essas mulheres, que são guerreiras, mulheres vitoriosas, que elas determinaram o seu destino, né? Elas souberam enfrentar seus medos e a luta. E por isso, como as joias, né? Eternas. Aí eu busquei trazer essa simbologia toda na coleção através das pedras, porque as pedras nos falam, cada pedra nos fala uma coisa, né? Ela nos traz uma mensagem. Mais do que mensagem, as pedras nos trazem uma energia infinita. Feliz é quem sabe viver a vida e a Márcia sabe. Tanto que está desfrutando dessa noite deliciosa aqui na DB, né Márcia? Sim, eu estou adorando esse evento espetacular. Eu gosto muito daqui, das joias daqui, eu gosto desse ambiente. Está tudo muito agradável, estou gostando muito. E a coleção criada a partir de mulheres fortes, mulheres decididas? Ah, eu achei esse tema fantástico. Fantástico, com mulheres inspiradoras. A gente tem que dar valor a essas pessoas, porque as coisas são tão importantes, no caso dessas mulheres, e às vezes as pessoas reclamam de coisas bobas, entendeu? Então eu acho que essas mulheres têm todo o meu apoio. Eu tenho o prazer de entrevistar agora o Eduardo Keller, que fala pela marca DB, é o sucessor da marca, e quem está organizando essa noite linda aqui no Shopping Guatemi. Eduardo, parabéns pela noite. Isso, já cumprimentei a tua mãe, mas a coleção está realmente linda, e as mulheres vão ficar encantadas. Muito legal essa noite, parabéns. Muito obrigado, Shaya. É uma coleção que, além de estar muito linda, todas as peças, ela traz três histórias de três mulheres que venceram uma batalha, com certeza a maior batalha da vida delas, que foi vencer o câncer. E tudo isso que elas passaram, esses ensinamentos de vida que elas nos trouxeram, foi o que inspirou, nos inspiraram a trazer isso para as joias dessa coleção. Eu vou conversar agora com a Ana Maria Miller, que é representante aqui no evento da DB, do Outubro Rosa, e que teve o prazer hoje de receber pelo Outubro Rosa, a doação do leilão do Outubro Rosa, que foi uma joia linda doada pela DB. Que legal esse tipo de evento, né, Ana Maria? Como incentiva esse projeto tão bonito que é o Outubro Rosa? Sim, esse evento só nos fortalece, porque são ações como essa, de empresários da cidade, que fortalecem todas as ações que nós fazemos durante o mês de outubro. São palestras, são ações de talk show, são eventos para chamar a população, para se falar sobre o câncer de mama, como se previne a questão do tempo, que é a nossa campanha, de quanto mais cedo, mais precoce, a gente consegue salvar mais mulheres. E ficamos muito felizes com esse fechamento do mês de outubro. Encerramos com chave de ouro aqui na DB, com essa doação, dessa joia linda, que foi arrematada com tanto carinho. Muito obrigada mesmo à DB, ficamos muito felizes, e esperamos essa parceria para o ano que vem também, para poder embelezar as mulheres durante o mês de outubro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma